Alice, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, estou ótima, e você? Tudo bem, graças a Deus. Mais um dia do nosso quadro... É show! E como tinha prometido a semana passada, hoje o que você trouxe mesmo? Eu trouxe um forró. Hum, dá pra ficar parado com esse forró? Quem não gosta de um forró, né, Alice? Ah, eu gosto, tem um monte de gente que gosta, né? E nós estávamos atrás dos macedores falando que hoje você vai falar da música e trouxe um casal aí que dança muito forró. Lindos, casal maravilhoso, gente, isso é dançar forró, eu adoro. E hoje, Alice, qual foi a primeira que você escolheu? Escolhi uma música que foi gravada pelo Alemão do Forró, Fica Amor. Fica Amor, é show! Fica Amor, por favor, mal de chavo. Amor, por favor, mal de chavo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica Amor! Fica Amor, por favor, mal de chavo. 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 Quero mandar um grande beijo para o Jorge. O Jorge adora forró. Oi, Jorge. Hoje essas músicas aqui, eu estou oferecendo para você. Ele falou para mim que é apaixonado por forró. Depois vou mandar para ele esse quadro. Isso mesmo. E a segunda? A segunda que eu escolhi foi... Ela não larga eu... E quando chega lá em casa... Eu vou fazer amor com ela... E quando chega lá em casa... Eu vou fazer amor com ela... Ela não larga eu... E eu não largo ela... E quando chega lá em casa... Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Eu digo assim, ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Gastazinho, cedês E cuspe a rir Desce, desce, desce Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada Hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Que coreografia, amiga! Você viu? Que delícia, né? Muito bom Acho que eu tô até pensando Em fazer dança de forró, viu? Pra aprender, né? Sacudir o esqueleto Você leva Eu gosto Mas daquele jeito ali Ah, não sei não Vai ser mais fácil Pra Vitória, minha filha Que tão tudo no alvinho Mas a Vitória é show também Mas a gente faz o que pode Com certeza É importante é participar, não é verdade? Bom, agora tem o terceiro show de forró Eu queria mostrar esse clipe Que é a música Aviãozinho Gente, uma vez o Wilson veio no meu programa Eu cheguei até ele que cantava Porque eu não conhecia E é uma música que entra no seu tímpano E não sai a mais Aviãozinho, aviãozinho Aviãozinhozinhozinhozinhozinhozinho Essa música tá tocando aí também No forró, todo forró A gente toca muito Eu e João Viana Tocamos muito esse forró O pessoal gosta Gosta de agitar E eu escolhi também aí Pra arrastar a chinela, gente Dá pra juntar aí, ó Seu parzinho aí Vamos Como que é a música? Canta um pedacinho Aviãozinhozinhozinhozinhozinhozinho Aviãozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho A balança A balança mais não cai A balança mais não cai Ninguém pode parar Oh, aviãozinho, dananinha, balança, 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 O aviãozinho, o aviãozinho, o aviãozinho O aviãozinho, o aviãozinho, o aviãozinho 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 Abração pra Loura e pra Morena Essa música não tem como não cantar Vamos cantar? Aviãozinhozinhozinhozinhozinhozinho Aviãozinhozinhozinhozinho Não tem muita coisa, mas a turma gosta Gosta, é repetida e tal, mas o balanço dela é legal O balanço dela é gostoso de dançar Agora fala pra mim, Alice, antes da gente terminar Eu quero que você fale, né? Pro pessoal entrar em contato Vocês também fazem show Passa teu telefone E aí? O É Show, o intuito do nosso quadro É Show É de dar oportunidade pras pessoas que querem Divulgar o seu trabalho, mostrar seu talento Esse quadro vai ao ar toda sexta-feira Pela TV local A partir das 13h30 É transmitido aqui e também pela fanpage do Central da Notícia E também a gente tá providenciando aí pro YouTube Então é interessante Quem quiser divulgar, nossos cantores aqui da região Eu já falei a semana passada a respeito disso, né? E gostaria que as pessoas estivessem entrando em contato comigo Pra que a gente possa estar marcando uma entrevista aqui com vocês Pra estar marcando a sua agenda de show Que é muito importante Os lugares, né? Que vocês cantam aqui em Jaú Bom, gente, foi o que o É Show apresentou hoje Esse forró delicioso Tenho certeza que ninguém ficou parado aí, né? Todo mundo quis dançar, né? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui De estar oferecendo isso pra vocês, né? Agradecer a Solange pela oportunidade de estar divulgando o meu trabalho aqui E também dando oportunidade pra você divulgar o seu trabalho, tá? Então, a semana que vem eu tenho mais novidade ainda Sexta-feira, uma e meia Aqui nesse mesmo canal Quatro É show Beijo E até a semana que vem